Vamos deixar o seu quarto gay Nossa, mas eu tô muito marrendo com esse quarto, meu Deus Agora o quarto tá gay É, agora esse quarto gay, né, velho Seguinte, galera, eu sou o Nick E hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo E dessa vez, mano, eu vou fazer uma loucura Se eu perder alguma partida, eu vou passar bosta na cara, mano Eu vou passar bosta na minha cara, minha cara vai ficar toda preta aqui, meu parceiro Então já deixa aquele like, isso aqui vai ser doideira, viu E eu vou falar uma surpresinha pra vocês no final do vídeo Mas não pula pro final não, que eu vou trollar vocês, hein Se vocês fizerem isso, eu vou dar uma cachangada no Curupiro Vamos que vamos, deixa aquele like Vamos que vamos, deixa aquele like Como que passou o dia de vocês aí Quero já fazer uma pergunta, né, quero saber de vocês Como que tá aqui o cenário, se vocês curtiram essa câmera aqui, ó Gostei E galera, eu vou ativar o canal lá do Nickzinho Eu vou ver se eu tô postando uns vídeos curtos Eu tô botando trola véia Vou fazer umas trollagens, fazer umas coisas divertidas E também vídeo no amigo vai voltar lá, beleza? Bom, vamos que vamos, deixa aquele like e se inscreve Porque agora a gente vai pra esse desafio muito louco, meu parceiro Bom, nada mais nada menos que a gente vai jogar aqui com o nosso deck de gole, tá? Hum, olha só a saia roubada, né? A gente tá jogando aí contra uma mel Hum, é uma melzinha, será? Beleza, botou o Valkyrie, eu vou chapuletar a gole Ah, Nick, você é doido Bem, corredor, ativa minha torre É isso, gostosinho Beleza, agora deu o Digibrew Digibrew Vamos matar agora a Valkyrie O que será que esse cara tem, hein? Nossa, mano Um relâmpago aqui Salvaria a pátria Beleza, só pra voltar o agro ali Ah, mano, o cara tancou demais, velho Jogou muito, jogou muito Well played Muito bem, mano Nossa, se aquela mini P.E.K.A. batesse na minha torre Ia ficar boladão de mariola Bom, agora eu não sei se esse cara Ele tá com vantagem de elixir sobre a gente, né? Provavelmente eu não vou estar, né, mano? Eu queria de novo Vou fazer uma jogada um pouco diferente Vou botar a B.S. sombria Beleza, né? Uma aguinha aqui Ah, não, velho Aí eu trollei, hein, tropa Aí eu trollei, tropita Ele vai botar fornalha com certeza Não botou fornalha Aí se deu uma lascada pra você, hein? Ah, mano Ah, mano Nem brinca, velho Se esse príncipe bater na minha torre Eu vou ficar muito boladão Beleza Dobra de elixir Vamo que vamo No pixar morento Beleza Esperar chegar aqui, ó Ah, mano Eu vou te lascar agora, velho Meu Deus do céu, mano Aí deu ruim Deu ruimzão Deu ruimzão, gente Beleza Ó, sorte que eu tenho esses carinhas aqui, né Arrebentando ele Vou botar a gole de novo Não dá nada, dá nada Dá nada Dá nada Vamo que vamo, tropa Bota isso aqui Ah, agora eu pego ele Beleza Não pode ser reserva Nossa, velho Ganhei o jogo Porque eu fiz uma jogada Que deu um bom, velho Nada de pintar a cara de cocô, né Velho Vamo que vamo Então a gente vai tacar cocô Na cara, será, velho Ainda não deu bom Ainda não deu bom Vou tacar essa merdinha aqui na cara É bosta, né, cara Vai ficar fedido Esse troço fede pra cara Tem cheiro de... Nyap Nyap Mano, eu sou doente, velho Às vezes eu fico pensando Por que a galera gosta de me assistir, né, mano Eu sou retardado Só faço piada bosta Entendeu? Ai Ai Meu Deus Jesus Me salva Beleza Gastei muito elixir, né Gastei 10 Deixa eu te contar Por favor, muda o agro Velho Não muda o agro Beleza Vai, maguinho Giro Eu sei que você corre um pouco mais rápido Nossa senhora, velho Caio MP, velho Caio MP, velho Beleza Será que a gente consegue parar aqui? Que senhora Jesus Ah, mano Vai te lascar, né, velho Tomei e perdi a torre Minha garganta Vai pra putz grilos, velho Putz grilos, velho Vamos que vamos, né Mas Aham Esse aqui eu já perdi, galera Na moral Já vou preparar um negócio aqui Pra passar na minha cara Tá desistindo, Nick? Você é mais Você é pica, Nick Você é o cara, Nickão Você é o cara, Nickão Vamos que vamos Pelo menos atrair um, né Dois, não Dois é demais Beleza É Caraca Um barbo de elite levou minha torre, velho Mano, vamos partir pra três coroas, parceiro Chumaço Black Chumaço Black Vamos lá Mano, dá pra virar esse jogo, cara Eu confio na fé de Deus Mas eu já senti a maldade que esse cara tá comigo Ele tá esperando só oportunidade pra atacar o Chumacodéculo ali, hein Vamos lá A gente não pode perder aqui a instabilidade, né Meu Deus do céu Vamos que vamos Ah, não Beleza Voltamos no comercial Agora, gente, iremos fazer o momento beleza Uma hora depois Mano, olha a minha cara, velho Que que é isso, mano Na moral, eu fiquei com vontade até de entrar aqui no... Nossa, mano, isso tá com cheiro muito ruim Tá estragado, velho Isso aqui me lembra da vez que eu fui pra São Paulo Eu fiz isso aqui com o Gustavo Só que de vez a gente colocar o negócio, mano A gente colocou nos pelos Meu irmão deu pra caramba pra puxar, velho E esse aqui tá ruim Ele tava grosso e ele tá fedido Ele tá com cheiro de velho Eu não sei se vocês sabem quando tá o negócio com cheiro de velho, velho Mas o negócio tá velho, velho mesmo Entendeu Ah, que nojo Meu Deus Olha só, velho Beleza, beleza Tem elixir aqui de sobra Elixir de sobra, tropinha Ah, mano Ah, mano Ah, mano Não dá, cara Agora, como que eu vou tirar isso, né? Não sei Galera, a surpresinha que eu queria falar pra vocês é isso aqui, ó A gente vai fazer um reactzinho de homem TV aqui de sacanagem, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, vou embora, soldado, seis, sete, oito Pode passar E aí, cara, beleza? Beleza Tá fazendo o que aí, batendo com ele? E aí, cara, beleza? Deixa eu fazer abdominal sozinho, cara Tamo junto, valeu Então é isso, galera Botei só de sacanagem aí pra vocês E eu vou falar alguma coisa Lá no canal Nickzinho vai rolar um vídeo de amigo Se você quiser assistir amanhã lá Beleza? É isso, um abraço Esse foi o Screditor Finais E tamo junto Agora eu tenho que tentar tirar essa bosta, né, velho? Ai Oi Você tá aqui ainda? Tchau